Música Uma noite de homenagens e apresentações Assim foi a sessão solene realizada pela LESC em homenagem à Universidade Federal da Fronteira Sul O evento, realizado em Chapecó, reuniu mais de 400 pessoas e comemorou os 15 anos de criação da comunidade acadêmica Pessoas e movimentos sociais responsáveis pela mobilização que resultou na criação da primeira universidade pública do Oeste Catarinense Também foram homenageados Uma satisfação muito grande ser lembrado por esse momento Porque de fato foi um esforço de muita gente, de muitas pessoas Que ajudaram a cultivar a semente dessa universidade E fazer vingar uma política de expansão para Santa Catarina Porque é a segunda universidade federal do estado Que chegou tardiamente, inclusive Porque outros estados já tinham meia dúzia, alguns já tinham até dez universidades Santa Catarina tinha só uma Mais de 7.400 pessoas já se graduaram pela comunidade acadêmica Atualmente, a instituição conta com cerca de 2.300 vagas Divididas entre 53 cursos de graduação Além de pós-graduação, projetos de pesquisa, extensão e cultura Essa universidade, desde o seu início, aposta muito nos estudantes da escola pública A nossa UFFS é a universidade que tem, entre todas as universidades brasileiras A maior reserva de vagas para estudantes de escola pública A lei federal que determina a reserva de vaga fala no mínimo 50% Na UFFS nós temos em torno de 90% Mais de 90% dos nossos estudantes são oriundos da escola pública Essa interação, essa aproximação da comunidade vai para além disso, obviamente Nós temos muitos projetos de pesquisa, de extensão Que lidam com os problemas da região onde estamos Então penso que comemorar os 15 anos é celebrar de fato uma universidade Que veio e que está cumprindo o seu papel na região, aquilo que imaginava A Universidade Federal da Fronteira Sul surgiu através de uma sessão do Fórum da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul Órgão instituído para debater os assuntos de interesse do noroeste do Rio Grande do Sul Sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina Como todas as propostas dos três estados do sul de criação de universidades foram rejeitadas A saída seria um projeto único O apoio para a ideia de uma universidade federal na região veio em agosto de 2007 Mais de 15 cidades fizeram atos públicos em prol da implantação Em outubro, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, confirmou a criação da universidade A solenidade foi proposta pela deputada Luciane Carminati, que integrou a comissão de implantação da universidade Em apenas 15 anos nós já temos uma universidade que tem mais de 80% do seu quadro de professores com doutorado Uma universidade que tem mais de 230 projetos de extensão Que tem mais de 200 alunos indígenas Que tem quilombolas, que tem negros e negras, que tem pessoas com deficiência Uma universidade que está alicerçada na formação de professores Numa perspectiva de compromisso com a educação pública, com a escola pública Alicerçada no compromisso da saúde pública com o SUS Ou seja, é uma universidade que veio não só para garantir o acesso dos estudantes Mas que garante, acima de tudo, um desenvolvimento integrado e mais justo e harmônico dessa região